E essa é sucesso, hein? Música inédita pra vocês, Jusson Sanz Alô Dantas Brasil Tava passeando pela praia De repente, ouvi um alô Era uma loira de mini saia E pediu para fazê-lhe um favor Ela deitou na sua esteira E pediu pra ele passar o buzeador Eu passei na sua barriguinha Eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho Eu passei em todo o seu corpinho Eu passei na sua barriguinha Eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho Eu passei em todo o seu corpinho Alô? Alô? Alô, Rosifão do Produções Aquele abraço Tava passeando pela praia De repente, ouvi um alô Era uma loira de menina saia E pediu pra ele fazer-lhe um favor Ela deitou na sua esteira E pediu pra ele passar o bronzeador Eu passei na sua barriguinha Eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbuzinho Eu passei em todo o seu corpinho Eu passei na sua barriguinha Eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbuzinho Eu passei em todo o seu corpinho Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No queroseide Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não me guisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Paixão demais Sucesso É Jusson Santos Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô tocando um modão De arrastar O chifre nas faldas Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No queroseide Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua, que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua, que não teve dó Oh, falar de amor é muito bom Gilson Santos Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar a crente novo Em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você Oh, paixão danada Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olha no celular Metade do meu coração Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar a crente novo Que em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você Oh, meu coração Alô, amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso decidi deixar meu carro aqui Só te peço, por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Tudo mais não corre atrás Mas elas pinzas A minha terminou comigo por mensagem Terminar comigo assim Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar só Mas é essa vez Oh, bom demais! Mais um sucesso pra você escutir por Jesus Santos Simbora! Só te peço, por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Tudo mais não corre atrás Mas, elas pisam a minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui Ainda tem orgulho aqui Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é de um milhão E onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é de um milhão E onde cê vai tirar isso Cê tá amarrando aqui comigo Alô, Rosivaldo Produções Aquele abraço Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é de um milhão E onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é de um milhão E onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Senta amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é de um milhão E onde cê vai tirar isso Senta amarrada aqui comigo Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar esta situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamam de meu ne Ainda não me chamem de bebê Porque é só que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu ne Ainda não me chamem de bebê Porque é só que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Um alô especial Pra toda a galera do Levar aos estúdios Que está gravando tudo ao vivo Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar esta situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu ne Ainda não me chamem de bebê Porque é só que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu ne Ainda não me chamem de bebê Porque é só que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu ne Ainda não me chamem de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Música Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Me desculpe, mas não vou levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel E essa é sucesso em todo o Brasil Alô galera dos paredões Pode tocar aqui, quem manda é vocês, hein Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Me desculpe, mas não vou levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Vai me desculpando a ousadia Quando cheguei você não estava Nem o celular chamava O meu coração bateu mais forte E o que me resta é contar com a sorte Vontade de beijar sua boca E acariciar o seu corpo A noite passa e eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar com você E bater saudade, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor, por amor Tô querendo um beijo, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor Por amor, a gente bebe e chora E pra cantar essa linda caçou comigo, meu irmão Kio Deixa comigo o Gilson Santos Quando cheguei você não estava Nem o celular chamava E o meu coração bateu mais forte E o que me resta é contar com a sorte Vontade de beijar sua boca E acariciar seu corpo Da noite passa e eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar com você E bateu saudade, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor, por amor Por amor, por amor Tô querendo um beijo Tô querendo um beijo, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor, por amor Por amor, por amor E bateu saudade, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor, por amor Tô querendo um beijo, a gente bebe e chora Tô querendo um beijo, coração implora Louco de desejo, a gente bebe e chora Por amor, por amor A gente bebe e chora A gente bebe e chora A gente bebe e chora Ela não larga com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu não tô valendo nada, e hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa, depois a briga chegou bem pertinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ó, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Uou, e a pegada é segura Sim, bom! Ó, 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 pesadinha Alô, Jean Santos, estamos chegando, meu irmão É nóis de novo, hein! Dizem que estava tão bem, que nem lembrava mais de mim Dizem não me ligues mais, falar contigo é ruim pra mim Falou pra mim, não me procures mais, vai viver sua vida e me deixa em paz Encontrou o seu caminho Eu tô sabendo é que está sofrendo Que está arrependido e o coração doendo Sofre, mas não vem me procurar Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse Alô, Rosivaldo! Aquele abraço, meu parceiro, estamos juntos, hein! Dizem que estava tão bem, que nem lembrava mais de mim Dizem não me ligues mais, falar contigo é ruim pra mim Falou pra mim, não me procures mais, vai viver sua vida e me deixa em paz Encontrou o seu caminho Eu tô sabendo é que está sofrendo Que está arrependido e o coração doendo Sofre, mas não vem me procurar Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse Pede pra ela voltar, não, 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 foi o que me disse Pede pra ela voltar, não, 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 foi o que me disse Pede pra ela voltar, não, 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 foi o que me disse Oh, coração apaixonado Oh, mais sucesso pra vocês Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é só que não teve Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Eu tô no pó Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é só que não teve Meu orgulho caí quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre das faltas Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero zene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Paixão demais Succeles É Gilson Santos Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô tocando um modão De arrastar O chifre nas faldas Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Com gasolina Paulo Tô tentando apagar fogo Com gasolina O Tô tentando apagar fogo wink Em Em